Vou voltar com o Fredão, o Fred Silveira está pronto aqui com a gente para falar sobre um golpista que se passa por dono de loja de joias, é. Como todo bom golpista, ele vem com a lábia, vem com a conversa, vende o produto, só que aí vocês já sabem, né? O que que rola, Fredão? Branquinho, é um golpe que não é novo, todos nós já conhecemos, que geralmente ele utiliza ali de uma arte manha e também de uma engenharia social para tentar enganar essas vítimas e consegue, porque muitas vítimas acabam comprando essas joias e semijóias, só que na hora de buscar esse material eles acabam se deparando e entendendo que na verdade caíram num golpe. Foi o que aconteceu. O local onde nós estamos, que fica na região noroeste da capital, aqui não é lugar, uma casa de uma vítima direta, mas uma vítima de uma empresária que teve o nome da sua empresa utilizada, inclusive com o CNPJ, para ser ali, acabar sendo uma parte frontal desse criminoso, gerando credibilidade. Essa empresária está até comigo, Branquinho, ela naturalmente não quer aparecer, porque ela tem muito medo, porque os golpistas têm o endereço dela, inclusive é esse endereço que eles acabam mandando essas vítimas para virem buscar essas joias que elas pagaram. Quando chegam aqui, elas descobrem que na verdade a empresa não tem nada a ver com esse golpe. Eu vou conversar com ela aqui, porque ela inclusive disse que começou a entender ou descobrir que a empresa dela estava sendo utilizada a partir do momento que uma das vítimas entrou em contato perguntando vocês são dessa loja? E aí ela ficou sabendo, é isso, né? Boa noite. Isso, boa noite. Ela entrou em contato comigo falando que tinha uma loja, né, vendendo prata, 925, com os preços muito em conta e dando o endereço e o CNPJ que dava o endereço da minha residência. Aí eu fui pedir ela se ela tinha prova, ela conseguiu me mandar as provas, eu vi as provas que ela tinha mandado e realmente ele estava usando o meu CNPJ e o meu endereço. Aí eu abri o meu boletim de ocorrência e depois disso várias outras pessoas começaram a vir na minha residência falar que tinham comprado as peças e ia para receber as peças, né, que tinham comprado. Aí chegava aqui e eu falava que não era a loja das pratas que elas estavam procurando, que era a minha residência, que eu não mexi com prata. Branquinho, o detalhe de toda essa história é que essa empresária com quem eu converso agora, ela também mexe com joias e semijóias. Só que a empresa dela não tem nada a ver com essa empresa que esse criminoso utiliza, inclusive utilizando aí uma rede social com muitos seguidores para gerar credibilidade. Um dos prints, os criminosos até dizem assim, ah, mas você não pode se confiar da minha idoneidade, eu sou de boa, entrego sempre e tal. Isso gera então aquela confiança. Só que aí ele dá o endereço dessa empresária que mexe também com joias e semijóias para que as pessoas venham até a casa dela, não existe loja física, ela só tem loja pela internet para buscar as joias. Só que quando a pessoa chega aqui e bate no portão, ela não, não vende joia para ninguém, essa empresa nem é minha. Eu vendo joias, mas é outro segmento, é outro tipo de coisa. Inclusive, algumas pessoas que já procuraram a empresária aqui, descobriram só quando chegaram aqui que caíram nesse golpe. Ela já procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência e agora ela quer orientar essas pessoas. Como chama a empresa? É atacado Prata 925. Nas redes sociais eles usam esse nome? Esse nome. Eles usam esse nome, colocam as Prata muito em conta. Inclusive, uma alerta que eu quero deixar para o pessoal é que o preço de praça, de comércio, de uma Pandora 925 é caro, é R$ 200, é R$ 239, eles estão vendendo por R$ 49,90. Ou seja, aquela coisa de oferecer barato demais para chamar a atenção. Isso, eles oferecem barato demais. E outra coisa, quando for para comprar, se a pessoa fala que é loja online, 100% online, pede pelo menos uma chamada de vídeo para ver as peças que está comprando. Se eles te fazerem a chamada de vídeo, eles vão ver se as peças existem mesmo, se eles têm o material. É uma dica também que eles podem estar fazendo isso. E outra coisa também é que quando eles falam assim, só tem um endereço, pedir a localização em tempo real. Porque em tempo real a pessoa está no local do endereço. E se eles nunca passaram? Nunca passaram, eles não passam isso para a vítima. Então, sempre que as pessoas quiserem fazer uma compra online, 100% online, ela checar essas informações antes de acontecer isso. Porque assim, como as pessoas estão vindo aqui procurar e ver que caiu no golpe, eu também sou vítima, né? Porque eles estão usando o meu endereço. Aí fica assim, constrangedor para mim, que estou recebendo essas pessoas aqui na porta da minha casa. E é ruim para eles, que estão perdendo o dinheiro deles, né? Exatamente, Branquinho, inclusive algumas dessas vítimas que procuraram essa empresária não caíram no golpe. Elas desconfiaram, que é a dica que ela está trazendo agora, e vieram até aqui a casa dela perguntar se a empresa era dela. Ela disse não. Essas pessoas não caíram. Mas outras, pelo menos cinco pessoas, já procuraram a empresária aqui, pagaram por essas joias. Então, a dica que fica aqui, Branquinho, para você que está nos assistindo, desconfie sempre. Ninguém dá nada para ninguém. Não existe almoço de graça. Se está barato demais, uma pulga atrás da orelha, coisa errada tem, Branquinho. Ótima dica, ótima dica, Fred Silveira. Valeu, daqui a pouco a gente volta.